E aí, gurizada, tudo certinho? Professor Meia trazendo mais um vídeo para o nosso canal. É isso aí, galera. Chegamos ao nosso quinto capítulo da nossa série de exploração. Estou aqui, exatamente no ponto onde paramos no nosso quarto capítulo, em Crystal Lake Resort. Estou aguardando o nosso amigo Aécio logar. Ele vai logar exatamente naquele carro. O Aécio já está, o Ultra Gamer Soft, que agora não vai ser mais Ultra Gamer Soft, vai ser o Hard Gamer. É isso, Aécio? Sim, sim, Hard Gamer. Eu não penso em mudar de canal. Não sei se eles preferem o Ultra. Eu não prefiro nada, cara. Eu não prefiro nada. Tu sabe que tu quer da tua vida, maluco. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui, só estou aguardando eles. Meu boneco está exatamente da forma que eu deixei. Vocês podem conferir agora nesse exato segundo. Aqui estão os itens. Vou me curar, vou beber alguma coisa, mas eu sempre estou deixando esse papo de curar, de beber, só no momento que eu estou gravando. Vocês podem ter notado isso aí. Está logando já ou é o Aécio? Já está subindo. Ó, lá está ele. Ah, Galo, velho. Isso mesmo, certinho. No mesmo ponto que paramos a última vez. Novamente, a gente não vai andar em grupo. E hoje nós temos um itinerário bem interessante aí. E pertinho até, de certa forma, vão ser quatro pontos. Springer Ridge Trail Attack, Tyler Ranch, Smith's State e Parkville. Vocês podem conferir, inclusive, já aí nesse corte que eu vou fazer agora. Vocês vão conferir o que a gente já andou e o que nós vamos fazer. O que nós já andamos vai estar em verde e o que nós vamos fazer, o nosso planejamento vai estar amarelo. Por favor, confiram agora. É isso aí, rapaziada. Então agora estamos eu e a Aécio. Pode vir da Aécio. Essa é a partezinha que aparece. E vamos rumar para Springer. Springer é bem nessa reta aqui, cara. Se eu não me engano, tem uma parada ali em cima. Já dá para ver o Springer ali. Será que a gente não cortou? Então tá, então vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Bem mais perto. Ah, eu tô com seis de novo, infelizmente. Cara, eu não tenho água, cara. Vai dizer o que, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, lá vai ter, lá vai ter. Oi. Será que eu posso comentar sobre a vacina? Pode, cara. Claro, pô. Claro. A ideia é essa. Por isso que tu tá vindo junto, pra cima é interessante. Diga aí. Sim, sim. Bom, galera, eu notei uns erros que o meu professor falou lá. A vacina do Urano não recupera 100%. Ele recupera 80%. A não ser que... Meio maluquinho, mas é 80% a primeira vez que eu usei. É isso aí. E quando... Aí quando você... Bem, isso foi quando eu morri, né? Na infecção. Você perde... Acende a fome muito rápido. E além de perder a fome em seis, você fica perdendo o vidro com o tempo aí. É, acho que é só isso mesmo. É, bacana. Viram que eu também fiquei meio em dúvida lá durante o vídeo. Eu falei, pô, não tinha mais certeza se era 100% ou não. Ainda bem que eu usei lá naquele momento, né, galera? Não deixei pra prova chegando até 90% e depois só tomar, porque senão eu ia estar morto nesse momento. Valeu aí. E na minha época, cara, eu me lembro assim que quando chegava 100%, o personagem morria, cara. Ele levava dano e morria, cara. Mas o S até me falou aí que na verdade levava dano. Então a gente ficou meio assim, ué. E também só aconteceu uma vez na minha vida. Eu só morri infectado uma vez. Galera, chegamos aqui. Chegamos em Springer. Springer era um lugar, cara, que tinha muito PVP no passado. Por quê? Porque não tinha zumbi. Eu não sei como é que tá hoje em dia. É, e o pessoal vinha pra cá, porque como não tinha zumbi, vinha pra cá pra... Vamos começar por aqui, o Aécio. A ideia é assim, ó. O Aécio também vai começar a gravar. Ah, sim, sim. Tu tá gravando? Ah, eu vou gravar agora. Tem que filmar. Ah, vai, 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 continuando, continuando. Ah, tá. Ele vai começar a gravar agora. Ele esqueceu. A ideia é que ele também vai gravando e ele vai postar o vídeo dele, com o que ele vê, lá no canal dele. No original, galera, não tinha essas pedras aqui, tá? Em Springer, aqui nessa partezinha. Não tinha. Tinha um lootzinho que tinha antes aqui. Já tô vendo que aqui não tem mais. Aparentemente não tem mais zumbi aqui, cara. Eles tiraram os zumbis ou Aécio? Que tiraram, tiraram. Ah, que antigamente, assim, não tinha zumbi. Depois eles colocaram zumbi. E agora, pelo que eu tô vendo, eles tiraram o zumbi. É isso mesmo. O que que eu achei? Crachaça? Ah, retorna aí, que dá nada. Enquanto isso, eu vou explorando aqui, ó. Tem um Power Drill. Um antibiótico. Mapá. Gunpower. Power Drill, cara, é que nem uma faca. Eu não uso porque a animação dele, cara, é simplesmente horrível, cara. Deixa eu botar aqui na mão pra vocês verem como é que é, ó. Sei lá, cara, parece que o cara tá... Bem, se eu já... Bem, e no Alpha, eu que me lembro, aí no Telepark, eu chamei de Telepark, não consigo falar o nome inteiro, eu achava uma saia, ou então, Mosberg aí, eu achava muito mais arro aí também. Com certeza. Com certeza, Oécio. Aqui tinha muita Mosberg, mochila, lembra? Mosberg, mochila, Kruger. De vez em quando, dropava uma M16 ou uma M4. Ah, tipo... Sim. Eu... Tá meio alto teu volume agora aí, cara. Não sei o que que tá pegando aí. Cara, eu achei duas Kruger pistolas aqui, ô, Oécio. Eu vou dropar outra pistola aqui dentro... Aqui dentro do... Do trailer. Que tá perto da casa. Aí tu loga e pega ali as duas pistolas pra tu ficar com uma pistola. Não sei como é que tá de arma. Tu achou uma amassada na última, né? Não, achava a M4M. Eu tava zoando. Ah. Essa tia jogava na M4M. Tá bem baixo o teu áudio agora, tá? Vamos ver aí, galera, o que que a gente acha. Eu não sei por que que eu tô andando, né? Se eu posso correr que não tem zumbi. Ô, cara, achei bastante reggae, cara. Se a gente achar o Oitment, eu faço bastante bandagem pra gente. E duct tape, né, cara? Merda essa. Uau, eu podia achar uma mochila maior, cara. Você não tem reggae duct tape? Não, eu só tenho... Eu achei quatro reggae, cara. Eu tô com quatro reggae. Vixi, eu tenho só um Oitment. É, mesmo assim, falta duct tape. Vamos levando, né, cara? Ô, cara, que... Ai, pensei que era uma água. Não consegui se faltar ainda? Não tô voltando, não tô voltando. Vamos pra Tile Ranch. Cara, Tile Ranch. Cara, eu ia muito em Tile Ranch. Ia muito, cara. Porque lá tinha Mozinho e Mozberg, cara. Lembra? Puta, cara. Vem nos primórdios do Boberto. Sniper também. Ah, porra. Isso... No momento, no senso dos devs, começaram a botar Sniper. Essas porra em tudo quanto é campo. Sim. Ah, eu já loguei. Já? Tinha uma água aqui, velho. Você pegou? Ah, eu não tinha visto. Não tinha. Ah, não. É bitcam, velho. Meu Deus. É na outro... É lá no outro trailer. Lá no outro trailer. Lá naquele primeiro trailer. Tem duas Kruger lá. Tira a munição das duas, ataxa e faz só uma. E vamos lá antes que escureça. Eu tomo o reino de seja aqui. Eu tenho uma coca, tá? Eu tenho uma coca pra te dar aqui. Bem, galera. Se alguém fala que esse Kruger é a melhor arma, só fala pra ele assim. Vou te matar com ela. Só que tu não vai conseguir matar. É. Tu vai dizer que vai matar, mas não vai conseguir. Ó, pega a água aqui, ó. E vamos... Vamos lá, seu enrolador. A água aí. Calma aí. Tu ganha em bater. Peguei, peguei. Sabe que é fácil matar, né? É, é. A gente mata só com a milha aqui, pô. Mata. Os outros. Vamos lá. Vamos lá, o Valeronte. Vamos pra Tyler agora. Vamos... Deixa eu ver se vai precisar cortar ou não. A gente já descobre. Vamos cortar aí pra não ficar muito longo o vídeo. Não, não. Aqui tem uma... Aqui no meio do caminho tem uma van. Ah, então vamos na van. Ah, ali embaixo, né? No final da estrada. Sim. Que daí dá pra Telerant, né? Verdade. Essa van sempre existiu e dropava remédio, bastante remédio no passado. O chato era que sempre tinha muito zumbi ali. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Você tá gravando ainda, pessoal? Tô, tô gravando ainda. Mas eu acho que eu vou dar um cortezinho e vou voltar quando a gente estiver perto. Não. Ah, não. Não era essa van, cara. Isso aqui é um trailer, seu doido do caramba. Antigamente tinha realmente uma ambulância que eu acho que ficava ali, ó. A gente vai ver já. Ah, vamos direto, né, cara? Vai ser tudo curtinho, né? Uhum. Deixa eu tomar esse penquinho ali aqui, ó. Que daí eu já vou ficar quase 100%. Cara, eu vou ter que almoçar daqui a pouco. Não sai pros fracos, cara. É... Se alimente de jogo, cara. Uhul! Não. Não, não. Por isso que o meu pai já tá me chamando aqui e tal. Tá, cara. E agora, véi? O que eu faço contigo, cara? E agora? Eu vou sozinho, cara. Depois tu me alcança, cara. Eu nem sabia. Eu não vou parar de gravar. Entendesse? Ah, eu vou falando com fome. Foda-se. Ai, ai. Tyler Ranch. Estaria pra direita ali, ó. A gente já vai ali. Vamos nessa. Então, galera. Na versão do mapa, na verdade, sim. Quando descia de Springer Ridge, tinha uma ambulância. Não sei se tu lembrou, S. Tinha uma ambulância. Duas ambulâncias. Um carro da polícia. E, se eu não me engano, um carro queimado. E aí tinha muito zumbi, mas tinha remédio ali. Aí era bacana. Porque o pessoal fazia o pvp em Springer, mas passava ali pra pegar os remédios. Tá, ô, S. Faz o teu papel aí. Chama essa zumbizada ali na caixa e mata todo mundo ali. Eita, pô. Vamos lá. Trai todos eles. Que eu quero ir lá no trailer e não quero perder muito tempo. Eita, merda. Ai, zumbi, traz o mesmo. Sai do mesmo. Ai, é divertido. Ah, eu tô tendo um tiro. Mata o Zack Kruger. Mata, mata o Zack Kruger. Bom, Zé, eu vou trolar você. Eu recomendo usar essa arma. Essa é a melhor jogo do mundo. Tudo do jogo. Ó, tem uma chains, não sei o que. Uma flashlight aqui. Cara, eu vou levar uma flashlight. Pra quando estiver de noite, gravar. Acho que tá vindo um zumbi em mim aqui, ó. Tá aqui, já deu, velho. Pronto. Ah, o mone é meu, sai aqui. Tá aqui, já achei uma... Uma... Uma band, um backpack aqui. Verdade. Eu também. Já achei uma média. Acho até que a gente tava gravando uma vez aí. Bora lá no Tarder Ranch. Vênus. Vamos, vamos, vamos. Tô correndo, tô correndo. Tô sem... Ih, tô sem sprint já. Ah, não. Pode bater, velho. Ai, ai, ai. Experimenta. Não, mas é só uma, cara. É só uma aqui, ó. Tuf. Headshot. HS de... De KT, cara. Tarder Ranch, cara. Pô, Tarder Ranch, acho que era a fazendinha mais marota que tinha no jogo, cara. Sim, no Alpha era. Bom, no Alpha, sabe o que eu fazia, velho, pra pegar, conseguir loot de graça? Eu ia no Teleparque, já que não tinha zumbi, ia e voltava a nascer, era pertinho. Ah, eu fazia isso. Ia e voltava, ia e voltava. Eu, na época, logo depois, quando a gente já pegou o servidor privado, eu deixava um char ali em Springer só pra ficar catando loot básico, comida, remédio, e ele ficava ali pegando bastante comida, bastante água, bastante... E aí, pô, quando a gente fazia umas campanhas de ter que sair pra muito longe, eu já tinha sempre, não precisava ficar preocupado. Fora que achava também bastante mochila. Mudou bastante aqui a entrada de Taylor. Mudou um pouco, mudou um pouco. A gente sempre chegava por cima, eu me lembro disso, cara. Pra chegar em Taylor Ranch, era sempre por cima, por uma pedra ali e tal. Hoje em dia não tem nada aí, ó. Matar a saudade de Taylor. Aqui em cima era uma montanha, ó. E tinha uma pedra que daí tu descia e caía logo aqui perto desse... Desse cara aqui. Aí aqui, ó, pra fora ali tinha uma barraquinha. E aí tinha essas construções. Tiraram a barraca, pelo que eu tô vendo. Botaram essas... Fala, pode falar. Aí tinha duas coisas positivas nessa montanha. Um... Não. Uma negativa e uma positiva. A positiva é... Era bom de ficar de sniper. E a negativa é que geralmente tinha muito snack lá em cima. É. Ó, aqui tem uma scissor. Um golf club. E eu achei um antibiótico também. Tem uma panela. Se tu quiser fazer ovos com bacon pra gente de noite, já que tu é minha escrava. Caramba, 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 caramba. Ó, viu, cara? Aqui tem um refri aqui, ó. Seu falador. Ei! Tu ainda tá vermelho? Tá ainda vermelho? Tá ainda vermelho? Tá, tá vermelho aí. Tá vermelho aí. Então, tô... Minha rua vai começar a ficar vermelho também. Danada. Aí, obrigado. Agora vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos lá pra Smiths. Vamos correr pra chegar antes de noite. Ô, cara, visse ali, conferisse ali, pertinho daqueles feno ali, ó. Ah, deixa que eu voltar mais perto. Eu não. Tem só um zumbi ali caído. Vambora. Ah, eu tenho um zumbi atrás da gente. Ah, vou tirar, porra. Pô, a M4 também diminuiu... M4 também ficou ruim, né, cara? Hoje em dia não tá tão boa, né? É, antigamente era muito bom. Antigamente era, pronto. Tu dava cada patada pro cara dando um tiro de M4-Semi, né? Hoje em dia é M4 que tá boa e M4-Semi tá um lixo, cara. É, porque... Por dois motivos. Não havia muita arma lá. Não tinha essas histórias de strig, de imitar. Hoje em dia tá muito fácil de matar, né? Não sei, cara. Às vezes... Ah, o que fode desse jogo hoje em dia é a quantidade de hacker, cara. Se não tivesse quantidade de hacker... E eles também não tivessem feito essas besteiras de sniper voltar a dropar que nem... Sabe? Que nem abacaxi, cara. E... Pô, aí é foda, né, cara? Tinha que ser uma coisa super difícil esses itens. Aí, nesse aspecto, eu concordo bastante com o Marcos do Miss Sujei. Que antigamente, pra tu achar os loot, cara... Pô, tu tinha que ralar muito. Tinha os PVP, mas... Tu tinha que ralar muito, cara. Você pegava uma pistola e já voltava na safe também. Pois então. Mandava essa pistolinha. É, porque era difícil. E tu pensava duas vezes antes de sair no PVP, cara. Porque tu... Pô, até como é hoje em dia. Não é garantido que tu vai matar. Existe a chance... Melhor que seja, existe sempre a chance de tu morrer. No meio da pancadaria. Hoje em dia, você morre muito mais fácil por causa desses hackers malditos. É isso, é verdade. Viram aí o nosso vídeo. Aquele vídeo, galera, que eu postei o último vídeo aí da treta. O décimo capítulo da série de treta. Que a gente talvez mal ouviu. Vocês viram aí, conferiram no canal. Que a gente matou uns caras. No final do vídeo é que eu não botei, né, cara? Porque não é o foco do vídeo da treta. Mas no final do vídeo, na verdade, a gente encontrou dois hackers. Matamos um. E depois ele acabou matando a gente. A gente tava com noclip e atravessando parede também. Então é complicado. É complicado. Por mim também, nesse infestation, cara. Na minha opinião... Não, aliás, na minha opinião não. O que aconteceu realmente comigo... Eu morro duas vezes por um hack. Um de esp, outro de noclip, outro de wallhack. Eu me penso que o wallhack é aquele que atravessa as paredes. Noclip é que a munição não acaba nunca. Esp é que encontra, né, o cara, né. A embute é que vira direto onde o cara tá, sempre é headshot. Tem o que também não... É o que não tem recuo. Ah, tá lá aquela merda lá. O Smith, não sei o quê. E assim, eu e os membros do clã, Igor, Gabriel, Betão, que é o novo recruta... O Silvio! O Silvio também. Nós reportamos ele e tudo. E o que aconteceu? Não foi banido ele. Ele simplesmente não foi banido. Quatro reportes, cara. Quatro. Ele não foi banido ainda. Tinha uma época, galera... Não aparece o nome dele ali. É, tinha uma época que o infestation usava o punkbuster, tá? O meu até hoje aqui... O meu jogo, a pasta dele, o diretório é Warzy, tá? Não é infestation. E até hoje tem ali dentro o PB, que é o punkbuster. Até hoje tá lá a pastinha do punkbuster. E na época que tinha punkbuster, tinha hacker. Mas é assim, ó. Era um em um milhão. Entendesse? Era raro. Até tinha. Só que não tinha tanto. Hoje em dia, cara, eles pararam, quebraram o contrato lá com a punkbuster. E largaram, cara. Não tem cheat nessa merda aqui. Tem esse fair fight nojento aí que não sai pra merda nenhuma, cara. Entendesse? Não pega os hackers. Eles podiam contratar um anti-hack muito mais recente que esse fair fight. Tá, vamos começar a matar zumbisada aí, ó. Mas é verdade, cara. É muito triste. É um jogo muito bom, tá? E eu... Esses dias me perguntaram no canal. Professor, o que tu acha? Tu acha que o novo infestation vai vir com hack? Falei, vai ter hackers? Falei, vai. De certeza. Porque se um jogo que eles têm... Ah, quanto tempo eles têm essa merda aqui? Há dois anos e quase três anos. Se um jogo que eles têm há três anos tem hacker, imagina o jogo que eles vão fazer há pouco tempo, cara. Vai ter muito hacker. Cara, aqui tem que tomar cuidado. Tem muito zumbi. E assim... Ah, não sei se quando eles fizerem esse jogo aí, eles vão pegar um anti-hack muito decente. Eu duvido muito. Por isso que eu tô mais na expectativa, galera, do H1Z1, tá? Do que pelo novo infestation. Não é que eu não vou jogar o novo Big Ines. A gente vai continuar. Nosso clã, ele se fundou. Ele existiu por causa do infestation. Cara, a gente tem que atrair essas zumbisadas pra algum lugar, pra poder entrar na casa em paz. E assim... Eu vou fazer uns gameplays do novo Big Ines. Acesso antecipado. Não sei se o Meri vai fazer também. Eu vou, eu vou. No primeiro capítulo desse jogo aqui, eu falei que, na verdade, o que eu tava fazendo aqui era um teste pra depois, sim, fazer pelo New Big Ines ou no H1Z1. Mas podemos variar. Posso fazer o do H1Z1 quando sair. Tu fica falando, ah, vamos fazer tudo junto também, não tem estresse. Mas, assim, ó, é bem decepcionante, assim, o que aconteceu com esse jogo. Porque esse jogo era muito bom, cara. E aí, nisso, eu também sou bem parceiro com a opinião do nosso querido Marcos do canal Me Sujei. Vamos atravessar nada aqui, ó. E chegar ali em Parque Vio. Tô aqui atrás. Tô aqui nessa gororoba aqui. Vou chegar em Parque Vio ali. Lava bem as tuas partes aí. É porque tu tá muito sujo e eu tô sentindo o cheiro, tá? Lava bem essas... Lava bem esse troço aí, cara. Que tá muito fedido essa droga aí. Ah, e também lava... E também lava muito suas axilas, tá? Ah, tá, beleza. Tu ia falar alguma coisa, cara. O que tu ia falar? Eu esqueci, pera aí. Ai, ai, ó. É. Ai, é, é. Esse parque, viu? Pra quem não jogou o Alpha, como é que conhece o Colar V1, era junto com o Campos, tá? Ô, faz aqui, ó. Não, deixa eu pensar, cara. Tu não quer ir iluminando aí, cara? Vai iluminando aí o nosso caminho aí. E eu vou matando a zumbizada e aí o vídeo não vai ficar tão escuro. Isso, ô, show de bola. Vamos. Fala. Pode falar. O Colar V1 é muito melhor que a... Carro, cara. Carro, 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 carro. Carro, carro. Opa, carro. Opa, carro. Você vim de carro agora, Tuzão. Vou te atropelar. Não, não. Vamos depois... Vai ser fácil. A gente pega o carro. Eu acho que a gente depois vai pra Clearview, tá? E fazer o próximo... Para de tirar essa lanterna na minha cara. E aí a gente vai de carro. Daí a gente já poupa tempo. Ó. Ó. Ah, velho. Essa lanterna no Alpha é muito, muito comédia, velho. Era, né? Ele cegava. Ele cegava. Sem dúvida que ele cegava. Vamos começar do início aqui de Parkview lá pro final. O que que tu acha? Parkview até o final? Como assim? Não, pega... Pra fazer a cidade inteira, né? Começar por aqui e depois ir lá pro outro lado. Sim. Vai, vai. Vai iluminando é o nosso caminho aí. Me chama de sol, tá? Que? Me chame de sol. Ai, cara. Que coisa gay, cara. Ai, me chame... Ei! Me chame de sol! Eu sou a luz que ilumina a sua vida. Vai lá. Mente a canada no interno. Vamos lá. Vamos ver o que tem dentro dessa casa aí. Cheguei. Ilumina! Oh, cara. Oh, para, porra. Vamos ver aqui, cara. Nada, felizmente. Ah, cara. O zumbi aqui, ó. Zumbi, zumbi. Vai lá, 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 zumbi. Vai lá. Ah, o que o seu magueiro? Maldito. Você é meu escravo Você depende de mim Olha o zumbi Ilumina ali naquela caixa d'água Quero ver o que tem ali Só o zumbi Puta merda Vai Ah pois então né Vai fazer merda Para olha aí Cara Estou meio perdido aqui Vamos por aqui Ilumina aqui Para de fazer merda Eu estou iluminando Puta merda Está fechado tudo aqui Vamos dar a volta Eu não queria dar a volta É o jogo né Faz parte Galera Estamos com o recrutamento aberto Nosso clã está com mais ou menos 20 e poucos Mais duas pessoas no clã É Só na semana Eu acho que tem Quantas pessoas entraram essa semana E eu ou esse Entrou duas pessoas no clã E tem mais uns três para entrar Acho que foram cinco pessoas essa semana Sim Daí com isso cara Acho que a gente está com uns 20 Lá vai cacetada Quase 30 pessoas no clã Gasolina Você quer? Não Obrigado Eu já Enche o carro Enche o carro Mas a gente vai andar bem pouco Com o carro Nem vai precisar Olha só Anda Tomando dano Muito bem garoto Obedece Cara Eu estou preocupado É com comida Cara Como é que você está de comida Vermelho Meu comida é de sede Está vermelho Vou morrer daqui a pouco De sede E fome Não Você está com Tem remédio ainda Não Não tem não Não tem Não tem Não tem remédio? Não Caraca Eu ia dar no No Otovelo Cara Nossa chance Vai ser em Clearview Eu achar bastante comida Olha Tem aqui Cane of Soda E Cane of Pasta Olha Toma aqui o refri Sai fora Cane of Pasta é meu Toma aí Já era Toma aí Me ilumina aqui Me ilumina Que a próxima comida é tua Mulher Mulher Onde? Cadê? Está dando a volta Onde? Na esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda Fala de piscar essa merda Eu não vou te dar uma facada E vou usar a faca Eu mesmo Cara Tem aqueles carros ali Vamos olhar lá Você acha uma catana lá Não sei se tem lá Um headset Um chat também Vamos lá Vamos lá Porque pode ter comida Para nós aí Ô eu estou falando sério Se tu piscar essa merda Mais uma vez Estou falando sério E eu vou te dar uma facada Te fode Te vira aí agora também Ah ele veio topo Ah ele veio muito papo Aí eu morri Vamos aqui Vamos O que que tem aqui É pulo Vamos pular Vamos pular Vamos pular De alegria Zumbi Não mas não Nem não vejo Caramba Sai aqui zumbi Ah vai Vai lá Vai lá Vai lá Matei Eu Vai lá Matei Vixe Valei Não vale Vale Tá bom Não para não Para tu ver Cara A gente tinha que achar Mais uma comida Né cara Não tem nada aqui Aqui tem Que nem você Ah cacilda Tá aqui ó Aqui na frente Tem mais essas ambulâncias Depois a gente pega ali A direita Porque a gente vai voltar Um pouquinho Para pegar o carro Ó deixa eu correr aqui Corre aqui para a ambulância Corre para a ambulância Ah levei tapa Ai levei outro tapa Tá não bate Não bate Não bate Porque eu estou perto Quanto de vida tu está? Na mão Na mão Aguenta um monte ainda Ah rei Passa o medicamento por favor Pega aqui Pega aqui Pega aqui Tá sangrando não né Não Tá então espera Mais um pouquinho Que eu te dou um poutice Tá pega aqui Pega 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 Aí Obrigado Muito obrigado Aí Onde 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 Vai Mata Vai Isso Põe Põe É vergonha É vergonha Parei Tô avisando É É É É Eu quase não acertou Tá vendo? Mas a ideia era acertar Tá Eu vou te matar Eu vou te matar Tô zoando Ah Levei Levei um taco Tem uma fassura Aí Limpa aí a cidade Eita Poxa É Deus É Que chato Não Poxa был Os Poxa Eita A Ei, vou morrer quem sei Eita porra, sai daí Pode deixar, pode deixar que eu vou agrar eles aqui pra trás e... E a gente vai embora Cadê você? Tô agrando eles aqui pra trás, porra Ah, para de chamar eles, cara Eu não fiz nada, velho, oxi Tá matando um tiro, peraí Tá matando a namozinha Headshot Cadê? Tem mais ou não? Tem dois aqui, ó, quantas balas tu tem na namozinha? Já mata esses dois aqui Onde? Aqui, ó, onde eu tô indo em direção ao carro pra gente ir embora Ai, que linda Obrigado pelo dinheiro Ah, não, 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 vou pegar não Vamos ver quanto que dá Um real Cara, 900 dólares Sério, velho? Mentira, 14 Clear Tá, vamos entrar no carro e a gente para bem perto de Clearville, pode ser? Beleza Pô, a gente para atravessar vai ter que atravessar lá no norte, né, cara? O que tu acha? Vamos a pé? Acho que vai ser mais perto e a pé, cara Porque vai ter que dar a volta de carro Vamos a pé, vamos, bom Mas daí a gente vai desconectar, vou parar de gravar e a gente volta a gravar quando estiver chegando perto de Clearville, pode ser? Pode ser Isso aí, galera, já voltamos a gravar Galera, vocês acreditam que o S perdeu de mim? Ó, agora eu tô achando ele A gente andando, é, problema de andar assim Tô na tua direita, 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 aqui ó Direita Isso Bah, mas é um... Achou? Vamos lá, vamos lá Aqui, cara Aqui Eita porra Ah, tá Achou, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quase chegando em Clearville, galera Já voltamos Quando a gente chegar em Clearville a gente volta a gravar E aí, rapaziada Olha, eu tô falando que tu vai levar uma facada Galera, chegamos aqui em Clearville Clearville vai ficar para o próximo capítulo da série Nós vamos fazer, possivelmente, Clearville Pegar aqui pelo lado em Emerald Peak Retreat Descer para Small e talvez ir até em Echo Beleza? Galera Ô, Écio Ilumina lá o... Cidade Logo a frente vocês enxergam o Clearville A grande cidade de PVP atualmente, tá? E dos hackers, diga-se de passagem Mas... Vamos dar uma explorada lá Tem muito zumbi que grita Vocês vão ver isso no próximo capítulo, tá? Galera, brigadão Então, chegamos aí ao nosso quarto capítulo da série Quarto ou quinto? Quinto, né? Chegamos ao quinto capítulo Quinto capítulo da série Tá bem bacana Espero que vocês tenham curtido o capítulo de hoje E... Vamos matar esse mapa aí Vamos explorar todo esse mapa aí Trazer a dúvida aí para a galera Ainda na companhia do Aécio Que tá pedindo pra morrer com essa lanterna É... Isso aí E a ideia é assim, galera Eu vou postar o vídeo Quando eu postar o vídeo no YouTube Eu vou botar o link Do vídeo do... Do nosso Hard Gamer Tá? O antigo Ultra Gamer Vai ficar por lá o vídeo também Para vocês poderem conferir a visão dele, tá? Que não é a visão muito bonita Mas dá nada Aí tá uma galera aí no nosso canal já aí Ah... Esperando a gente A gente vai para um PVP maroto Temos umas reuniões de clã para fazer Inclusive um julgamento hoje, né? Que é assunto interno do clã Mas dá nada, galera Galera, deixa aquele like Compartilhe o vídeo Deixe os seus comentários Seus comentários são muito importantes para nós Algum recado final, meu querido amigo Aécio? Não? Oi, galera Bom fazer vídeo com vocês aí Manda comentário Tá achando... Eu aqui no... Nesse... Nesse seriado do coração Se eu tô indo bem ou mal Ou trolando muito, professor? Tu me trolando, filho Cara, rapaz Tá bom É isso aí, galera Até o próximo capítulo Um forte abraço do professor Meyer